Vamos nessa. Quando me pediram cenas de ação para Lego Ninjago, o filme, pensei que teria que usar Legos. Então percebi que posso fazer cenas de ação como num filme de artes marciais. Assim faz mais sentido. No filme, eu interpreto o Mestre Wu, então sou o líder da minha equipe de ação e do time Ninjago. Eu tenho muito orgulho da equipe de ação Jack Chan. Eles são os melhores entre os melhores. Então os alunos no Ninjago devem ser os melhores. Sim, claro. Talvez, né? Sabe, nós nunca trabalhamos num filme como esse. Foi interessante transformar live action em animação. Minha luta favorita do filme é entre eu e Garmadon. É um momento muito importante. Quero que o design de ação seja muito especial. Eu vou enfrentá-lo. Tudo o que a equipe de ação faz, os ninjas também fazem. Chute com giro Lego. Formação Ninjago. Eu faço cenas de ação há mais de 50 anos. Nunca fiz nada parecido com isso. Confie em mim, os ninjas lutam de verdade. Eu acho que vão se impressionar. Eu acho que ganha ação. Eu acho que ganha. cup de maladro foi Нуcate que ganha. Eu acho que A A явância é muito legal e não tem segurança. Nós estamos vendo. A CIDADE NO BRASIL